Estamos aqui com o Lucas, com a voz de ver o Lucas Chora, não vou negar, não vou negar, não vou negar Se não mora, mas chora, não chora, não chora É o teu castigo, de novo vivo, sem ter o fim Vou desejar, vou desejar, o seu judeiro O seu pecado, o seu amor, o seu amor A gente tem o seu amor, o seu amor, o seu amor A gente tem o seu amor, o seu amor Ai 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 . . . . . . . . . Obrigado.